Música Que venha me ajudar Pra me encontrar A mulher que é o outro Será que está sozinha Onde está Onde a lua Onde tem Onde tem Eu aqui sozinho Eu aqui sozinho Onde tem Música Tandei vazei na Europa Tandei vou lá Chegá Uola que cadente Muito Faz sicher Quem se entende no painel Dirigir e navegar Desligar nas pernas Pra lá no ponte do mar Vai fazer maior Quando o povo vai chegar Na barriga de ouro Comendo a vontade de chegar Quem se entende no painel Dirigir e navegar Desligar nas pernas Pra lá no ponte do mar Tu e a boca Meu bem nunca vai me pensar Tu e a boca Ela é a lorosa Que sabe amar Se meia batida Divulgir medalha foi No combate de uma guerra Gerarela vencedor Ela é de boa Gente Que caminha Que te espera Minha Comperente Da barriga Graviveira Quem se entende É batida Divulgir medalha foi No combate de uma guerra Será ela vencedor Terra é de boa Gente Que caminha Justiça Que te espera Que amante Da marinha Brasileira E agora meu Deus Nunca vai me deixar Porque agora é amor E só amar Nunca vai me cur bastante Não vai ter meu morto Não tem que ir em casa Medo em eles não vou cruzar Porque eu só vou atrás Fiz o que outros não faz Vem a ela, o amargui, que o nome dele está no mar Com carinho e com respeito, com painel e com bala Com pedido em casamento e filhos, não vou nem custar Porque eu sou uma pura paz, eis o que outros não faz Vem a ela, o amargui, que o nome dele está no mar E agora, meu Deus, nunca vai me deixar Porque ela tem a voz, e sabe calmar Vem a ela, o amor, por favor, eu não te amo E caso outro contigo me amado Pois que eu cheguei o meu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Em amor, por favor, eu não te amo E caso outro contigo me amado Pois que eu cheguei o sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Tchau, tchau. 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 Tchau.